Baby alô, oi nego, tudo bem contigo, tudo bem, só liguei pra te avisar que tu vai, que tu vai, que tu vai Senta, 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 caramba Senta, 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 sena Essa menina é danada, tá me chamando atenção, e o seu shortinho curtiu, vai descendo até o chão Já vi que eu não perdo nela, chamei ela pra sair, quando eu ligar eu vou perguntar baby alô Tudo bem contigo Só ninguém pra te avisar Que tu vai, que tu vai, que tu vai Senta, 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 senta Senta, 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 senta Caramba! Vai, vai, senta, 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 senta Senta, 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 senta Isso tudo bem, isso tudo bem Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vem no swing aí, ó! Sarra bem melhor, vem sarrando agora Pra entrar no clima, vem mexendo Só gostas, aham Sarra bem melhor, vem sarrando agora Pra entrar no clima, vem mexendo Baby, alô Oi, bem! Tudo bem contigo Só ninguém pra te avisar Que tu vai, que tu vai, que tu vai Senta, 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 senta Oi! Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Oi, 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 oi Senta, 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 senta Fica comigo! Essa menina é danada, tá me chamando atenção O seu sorteio curtiu, vai descendo até o chão Já peguei o número dela, chamei ela pra sair Quando eu ligar, eu vou perguntar, baby, amor Tudo bem contigo Só liguei pra te avisar Que tu vai, que tu vai, que tu vai Senta, 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 vai Senta, 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 senta Chama do sorriso Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vai sentando, vai, vai Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Chegou a La Fúria, vem!